e aí tá seguindo a gente é grande agita que isso é grande porra você não viu caraca grande mesmo cara vai aquele pé aquele que o cara pegou o campo olha isso não força muito não essa hora que é muito grande toma chulapa de é pampo xarel pampo para é pampo cara caraca bom